Vim apresentar pra vocês aqui a minha nova placa, pra mim é uma satisfação muito grande ter recebido essa placa aqui porque eu sei que vocês fazem parte desse momento histórico, hoje eu sou o primeiro influenciador de Minas Gerais que grava o meu tipo de conteúdo que tem a placa prata galera, então é a minha primeira placa prata aí do YouTube isso é muito satisfatório saber aí o nosso reconhecimento aí pelo trabalho que a gente tem feito então vou abrir aqui agora, deixar ela lacradinha aqui ó, vou fazer questão de abrir junto com vocês porque esse presente não é só meu, mas é seu também que me ajudou a conquistar esse mérito aqui hoje, primeiro influenciador de Minas Gerais do setor gastronômico com a placa prata de divulgação de bares, restaurantes e hotéis isso pra mim é uma alegria enorme saber onde eu cheguei, ainda onde eu vou chegar e saber tudo que eu passei aí quem conhece minha trajetória e minha caminhada sabe que não foi fácil, mas Deus deu uma vitória vamos tá abrindo aqui a nossa placa, ó, a minha placa prata deixa seu like, é isso, deixa seu comentário, porque isso aqui ó, é seu, foi você que fez eu conseguir isso aqui ó se não fosse você, eu não tinha essa placa Deus abençoe a sua vida grandemente e é gratidão, é só isso que eu tenho pra falar por tudo que vocês têm feito aí, acompanhando a nossa trajetória mais uma vez, obrigado